Item 14, processo 48.500, 65.17.2013.21. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas, em face do AI 1001 de 2013, labrado pela Arsal, que aplicou multa em decorrência de fiscalização que teve como objetivo verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento em 2012, conforme disciplinado pela Resolução Normativa 414, de 2010. Diretor relator do André Peptoni. Mediante o alto de infração 1001, lavrado em maio de 2013, a Arsal, que é nossa conveniada e atua no Estado de Alagoas, aplicou na CEAL multa de R$ 445.293,98, decorrente da violação dos índices de qualidade de teleatendimento, o INS, o IAB e o ICO, durante o período de 2012. E esses índices estão disciplinados na Resolução 414, de 2010. Foi uma não conformidade, em nenhum descumprimento dos limites indicados, então, de INS, IAB e ICO em 2012, o que combinou com a multa do Grupo 3, no valor de R$ 445.293,98. Em 20 de maio de 2013, a CEAL interpôs recursos contra o alto de infração, requerendo a reconsideração da pena. A concessionária não contestou os índices apurados pela fiscalização, porém sustentou que a norma setorial não refletia a realidade da empresa. Alegou que a ANEL, ao estabelecer metas únicas para todas as distribuidoras do país, não considerou as características estruturais e o desempenho operacional de cada distribuidora. Ponderou ainda a CEAL, essa justificou que vinha investindo em tecnologia, softwares e pessoal para alcançar as metas de qualidade estabelecidas para o call center. A ARSAL, em juízo de reconsideração, manteve a decisão e remeteu os autos à diretoria da ANEL, para apreciação do recurso em última instância. Instada a se manifestar, a SFE, por meio do Memorando 1491, manifestou-se pela, opinou pela manutenção da penalidade aplicada pela ARSAL a CEAL. A Procuradoria Geral da ANEL, pelo parecer 46, de fevereiro de 2014, analisou juridicamente o recurso e opinou pelo seu indeferimento ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de autoinflação aplicado na ARSAL, não, aplicado na CEAL pela agência local, a ARSAL, por conta de violação dos índices de teleatendimento. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 46, de 2014, entendeu que a não conformidade estava caracterizada. a recorrente havia argumentado que ela descumpriu as metas de teleatendimento, mas entendeu que essas metas não estavam aderentes à sua própria realidade, argumento que o entender da Procuradoria não pode ser acatado. Também apontou o eventual enquadramento da infração, que seria no grupo 1 e não no grupo 3, A Procuradoria esclareceu que a jurisprudência da diretoria já se firmou no entendimento que transgressão de índice de teleatendimento é enquadrado no artigo 6º, inciso 1º da resolução 63, no grupo 3, portanto. Então, com essas considerações, a Procuradoria opinou, opinou, no parecer, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Recepciona-se o recurso administrativo, e isso que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade, trata-se do exame, então, do recurso apresentado pela SEAL, quanto ao auto-infração nº 1001-2013, da ARSAL, em razão do descumprimento dos índices de qualidade de teleatendimento no ano de 2012. A tabela 2 apresenta os limites estabelecidos para tais indicadores, bem como os valores efetivamente realizados pela distribuidora. Quanto à alegação de que a resolução 414 não refletiria a realidade da concessionária, esclarece-se que esse regulamento é egresso da resolução normativa 363-2009 e passou para audiência pública, momento que foi oportunizado a toda a sociedade apresentar sugestões à nova norma. Tal argumento, portanto, não deve ser acatado para justificar o descumprimento dos índices estabelecidos pela resolução. Já o argumento de que a SEAL vem investindo em tecnologias, softwares e pessoal com vista a melhorar o seu sistema de atendimento é válido para que a concessionária evite no futuro a lavatura contra si de novos autos de infração em decorrência do mesmo objeto. De fato, se encontrou-se dificuldade em 2012, é de se presumir que essa deva mesmo investir em tecnologia, software e pessoal para se tornar os limites adequados nos anos subsequentes, ou seja, em 2013 e agora em 2014. Tal justificativa, contudo, não elide a penalidade corretamente imposta em razão da prestação de serviço deficiente pela central de atendimento ao consumidor da concessionária, no ano de 2012, isso porque todas as concessionárias são obrigadas, nos termos da Lei 8987, a adotarem a prestação de serviço, tecnologia adequada, e a empregar equipamentos e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade e cortesia na prestação de serviço ao usuário. Diante disso, a penalidade deve ser mantida. Assim, o recurso não apresentou comprovação objetiva ou configuração de situação que pudesse excluir a culpabilidade da recorrente pelas infrações constantes pela fiscalização, para infrações constatadas pela fiscalização, e o teleatendimento, ademais, é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária, razão pela qual a irregularidade justifica a multa no montante aplicado. A partir de tal análise, nas considerações apresentadas no processo 48.500.0065.17.2013.21, voto por conhecer do recurso, interposto pela CEAL, contra o auto de infração lavrado pela SAL, decorrente de violação dos índices de qualidade de serviço no ano 2012, para, no mérito, negar-lhe o provimento e manter a multa aplicada ao voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclama que a editoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEAL, contra o auto de infração 1001.001.2013 da SAL, decorrente da violação dos índices de qualidade de teleatendimento, em 2012, para, no mérito, negar-lhe o provimento, no sentido de manter a multa aplicada no valor de 445.293 reais. Próximo.